Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tô aqui com ele, o Padrinho. Olá! Você tá bem, meu rei? Tô bem, mano. E você? Obrigado por me receber, eu tô bem, graças a Deus. Tava falando pro Padrinho aqui antes da gente começar. Uma das pessoas mais indicadas aqui por pessoas que vieram. Pessoal, vem, tem que trazer o Padrinho, tem que trazer o Padrinho, tem que trazer o Padrinho. Caraca, velho. Traz, filha da puta, logo. Não aguento mais falar. Esses caras me achando o saco. Pô, toda hora aqui tem que trazer o Padrinho. Trouxemos. Mas, Padrinho, pra quem não te conhece, é muito bizarro te chamar de Padrinho, tá? É, por quê? Sei que você tem um nome, mas é muito engraçado. Sim, sim. Parece que eu tô falando com o meu Padrinho mesmo. Sim. Mas, enfim. Padrinho, conta pra quem não te conhece ainda aqui, ó. Essa câmera é a tua, é a boa. O que que você faz, como você faz e onde você faz? Cara, eu ensino massagem tântrica de um jeito inédito, né? Que não precisa de toque íntimo nem nudez. Pra causar o estado orgástico, que é pegar aquele pico de prazer, conhecido como orgasmo, e transformar numa constância. Com isso, a pessoa sente prazer no corpo todo. Um jeito mais intenso, mais forte, mais poderoso. E também ensina um jeito que eu chamei de sussurro, né? Que é a hipnose pro orgasmo. Orgasmo hipnótico. Eu tenho seis livros escritos. Esses áudios aí que eu produzi. Eu ensinei o pessoal a fazer e produzir. Tenho feedbacks muito legais de mulheres parapléticas, tetrapléticas, que voltaram a ter prazer a gozar com os áudios. Porque é uma hipnose de retórica, sabe? Não é aquela hipnose tradicional que fala, vou contar até dez e você... Não vira uma galinha. É. Tipo isso, entendeu? É uma parada da hipnose oculta mais sucinta, mais eficaz. E nisso daí, em dois anos e meio, mais ou menos, a gente tá indo pra... Quase três anos, né? A gente tá indo pra vinte e cinco mil alunos agora. Graças a Deus. Seis livros, três cursos, tem presencial também. Eu moro em Jurerê, mas o grande e forte é a internet, né? Então, o que eu faço, como eu faço, onde eu faço é no mundo todo, tem aluno. Tem aluno, tá no Japão, graças a Deus. Eu moro em Jurerê. Tem dois anos. Ah, fico feliz por você e triste por mim, que eu moro na Vila Prudente. Você viu o vídeo do Renato Albani? Não vi. Depois assiste lá. É? Ele falou comigo, né? Primeiro stand-up que eu fui, cara, foi incrível. É mesmo? Você, irmão, você é de onde? Foi de Jurerê. Aí ele emendou um corte muito na linha. Foi um momento incrível. Jurerê é da hora demais. Já viu o largo da Vila Prudente aqui? Nem conheço. É, não é da hora, não. É, por isso que você não viu, né? Enfim, mano, padrinho, quero começar pra você perguntando o básico do básico, do básico, do básico. O que é uma massagem tântrica, mano? Qual que é o princípio de uma massagem tântrica? Ah, sim, eu entendi. Seria, irmão, a reflexão de uma filosofia, né? O tantra é tido como o caminho do meio que visa ressaltar, resgatar o divino dentro de cada ser humano. Tanto o sagrado masculino quanto o feminino, o que a psicanálise chama de polaridade, a gente chama de sagrados. Então, quando você consegue olhar pra dentro e se reconhecer, se tratar como, né? Eu cresci em igreja cristã e vi muita gente e tive essa criação normal de ver o Deus como onipresente, onipotente, onisciente, o caralho. O tantra fala muito da gente se ver assim, se cuidar assim e refletir isso nas pessoas. Tem uma camisa da empresa Tatuagem do Maluco que fala que God is a woman, né? Deus é uma mulher. Tem uma música da Arena Grande. E isso dá um certo choque na rapaziada. Mas por que Deus é a mulher e tal? E a gente passa a entender, na luz vermelha, entre quatro paredes, o quão importante é ter uma vida íntima mais saudável, desprendida do machismo, dos padrões da pornografia e tudo, pra poder liberar nossa energia vital e viver melhor em todas as áreas. Entendeu? Dos seis livros, cada um tem um tema, todos baseados no tantra, na minha experiência, que eu trabalho desde os nove anos de idade. E quando a gente fala de tratar a mulher como deusa, é também de se respeitar como um deus. mas sem egocentrismo, sem posição, sem nada. Só buscando o equilíbrio, porque o trabalho é masculino, o ímpeto é masculino, no homem e na mulher, e o sentido, o amor, o lazer, o prazer, são femininos como um todo. Então a gente vai buscando esse equilíbrio aqui, destravando chakras pra energia vital, tá sempre fluindo melhor. Tem até um livro que eu sempre cito, sempre indico, cara, que chama A Função do Orgasmo, do William Hayek, que era um discípulo do Freud. O livro é de 1917, se eu não me engano. E ele fala que a gente só tem uma energia vital. Ela vem da fonte natural da vida e pendula entre o profissional e o pessoal. Quanto mais tesão você tem de um lado, você tem do outro. E é muito difícil a vida fluir com quem só tá de um lado. Tá transando muito, mas não tá trabalhando. Tá trabalhando muito, mas não tá transando. Então o tantra é um jeito mais saudável e mais eficaz de poder refletir essas intenções como um todo, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, no segundo livro que é o cativar, o primeiro é o preliminar, que ensina a teoria, o chocolate e as coisas. O segundo é o cativar. A gente fala de tratar todo ser humano da melhor forma possível sem esperar nada em troca. E às vezes a galera quer assim, como que eu chego numa mulher na academia? Queria não sei o quê. Eu falo, irmão, você sabe o nome da tia da limpeza da academia? Você fez amizade com o personal? Você dá gorjeta pra Uber, que é de idade, ou só pra se for uma mulher bonita? Você só trata bem quem você quer transar, quem vai te beneficiar de algum jeito, quem vai te trazer alguma vantagem, ou você consegue ser um ser humano melhor que faz esse esforço, que a gente sabe que é um esforço, né? Manter essa constância assim, de tratar todo mundo da melhor forma. Então, o Tantra reflete isso. Não é só sobre o gozadão entre quatro paredes, gozar 40 minutos, uma hora. Não é só sobre isso, entendeu? É sobre reconhecer o sagrado, se reflete isso no dia a dia, na postura, na energia, em tudo que a gente faz, até em pequenos gestos. E aí, como é que isso é projetado na massagem? Vou dar um exemplo bem bom da história dele, que pra mim, é um dos que melhor ilustra. O primeiro livro que eu li de Tantra conta a história que dentro de cada mulher existe uma deusa. E quando essa deusa se alegra, se sente honrada, excitada, respeitada, cativada, essa deusa produz no corpo da mulher aquele líquido maravilhoso e tal. Que pra nós do Tantra, quem não bebe desse líquido se torna um espírito sem luz. Por isso a gente chama de elixir da vida. E olha a diferença de falar da estação feminina, a mulher ficou excitada, ficou molhada. do corpo real se preparando pra transar. É uma parada de anatomia, natureza, tudo bem. Mas quando você coloca essa intenção de estar ali de joelhos olhando pra mulher antes de fazer o oral e pensar na deusa que tá ali dentro, pensando naquele elixir que vai te revigorar, que vai te trazer mais ímpeto, mais sentido, ainda mais prazer, a sua intenção muda, a sua vibração muda, a sua fisiologia muda. E aí, essa intenção no contexto geral aplicada na massagem ou na intimidade em si vão ter essa percepção mais divina. Então você troca aquela parada do sexo banal-banal por um negócio não tão divino e chato, ai meu Deus, energia sagrada, fica seis meses, não é esse papo de otário, mas uma parada mais sucinta e poderosa pra você mesmo e pra pessoa que você tá encostando, entendeu? Vou pedir um exemplo aqui mais prático, porque quando eu penso em massagem tântrica, o que vem muito forte na minha cabeça é quase um exemplo que a gente tem que é aquelas casas de massagem com final feliz. Sim, sim, sim. Clássico. Sim. Isso aí, que não conhece. Não tá perdendo muita coisa não. Não tá perdendo, depende muito, é o sujeito que sobrou pro cara ali. Mas enfim, vem muito isso na cabeça. É isso assim, é uma massagem com o dedo lá dentro? É uma massagem de... Como é que é um princípio? No geral, o que a galera vai encontrar é o que, irmão? A massagem que... Do jeito que eu aprendi no tantra antigo, tantra antes de mim era assim, tem uma parte de uma respiração pra conectar as pessoas, você fica ali respirando, sentindo, conectando, estado de presença e tá tudo bem. Depois, quem estiver aplicando geralmente, faz uma massagem que eles chamam de sensitive, que é só um toquinho bem leve assim, como se fosse um toque de ar passando bem sutil pelo corpo todo pra ir despertando energia. Em algumas escolas, eles fazem um toque mais forte depois, que é o toque de terra, massagem de quatro elementos. Eu não sei o autor, então não me processe que eu não tô te citando, irmão, me perdoa. E no final, sim, tem a manipulação genital no homem e na mulher, entendeu? O detalhe é que antes, isso era dividido em dois extremos. O pessoal muito zen, holístico, da terapia mesmo, que não come carne, na maioria das vezes, né? Fala muito de yoga, de reiki, aquele pessoal, porra, da floresta. E no outro extremo, esse extremo que você falou, da galera que usa o nome do tantra, da massagem, pra vender mais sexo e prostituição. De todos os dois lados, tá tudo bem. Só que, antes não tinha um meio termo mais democrático pra ensinar um moleque de 15 anos que é virgem e um cara que é casado há 40 anos, entendeu? Então, antes, ou você era da galera do rolê, mais, meu Deus, vegano, não me toque, pá, namastê, ou era desse lado aqui, entendeu? A imagem que todo mundo tem, infelizmente, cara, é da sacanagem, é da putaria. Tem muito caso de abuso, de estupro em escolas dos dois lados, tá ligado? Muitos, infelizmente, muitos acabaram, e na Netflix eu sempre cito aquele documentário A Indústria da Cura, episódio 2. Muitos institutos pelo mundo e no Brasil, dois grandes, acabaram por causa de denúncia, porque a mulher às vezes vai pra esse lado da terapia pra tentar destravar o que tava ali traumatizado, bloqueando, não consegue mais gozar, nunca teve prazer, não consegue gemer e dependendo do terapeuta, não tô generalizando ninguém, pelo amor de Deus, a mulher consegue entrar no estado que ela precisava, começa a gozar, já tá ali nu, porque, né, é tipo, entendido por eles que precisa da nudez, e aí acaba acontecendo abuso de um dedo, de uma boca, de um sexo, entendeu? Então, desse lado aqui era perigoso por causa disso, desse lado aqui era mais evidente. Então, quando eu tirei o toque íntimo e a nudez, as pessoas que precisavam da libertação do Tantra se sentiram um pouco mais seguras de saber que era filmado, que tinha testemunha, que tem biquíni, que não tem toque íntimo, que não precisa, entendeu? E aí, nessa segurança, é de que eu imagino que tenha trazido um pouco mais de eficácia. Mas eficácia no sentido da pessoa, pensa comigo, a mulher teve um trauma grave, foi abusada, foi estuprada, infelizmente. Ela vai voltar no cenário de estar nua com outro homem pra curar essa mesma parada, entendeu? Ou o menino que foi abusado por uma mulher ou por um homem, porque a galera fala muito da mulher que é estuprada, mas não fala dos meninos que são molestados, entendeu? O cara vai voltar no cenário com um homem ou com uma outra mulher que ele precisa ficar nu e ser tocado intimamente pra tirar aquilo. Funcionou pra muita gente, entendeu? Eu que desde o começo não quis fazer assim. Pode crer. Quando você tá falando de massagem íntima ou massagem tântrica ou estimulação, a gente tá falando também de muitas zonas de toque, de lugares que dão mais prazer, lugares que dão menos prazer. Você como especialista, o que você acha que são essas regiões que dão mais prazer e estímulo pra um parceiro ou pra uma parceira? Cara, eu gosto de pensar na descentralização da energia sexual da parte íntima, porque a nossa ideia é sempre, desse jeito aí, deixar o corpo todo mais sensível. Então, é uma questão de preferência, porque existe um detalhe, cara, que eu vejo quase ninguém falando, a gente chama de memórias, memória emocional muscular. Sabe no filme de 50 tons, quando o cara não deixa a menina encostar nos pontos e depois mostra a cena que ele tá sendo torturado? Eu gostei que você citou uma coisa que eu não sei, mas tudo bem, deu pra entender. No filme mostra que ele era queimado, não, ele era queimado com cigarro quando era criança, quando era mais novo, e quando ele tá conhecendo a menina do filme, ele não deixa que ela toque. Por quê? Porque tinha um trauma. Porque, não, o cara era queimado, torturado naqueles pontos ali, então ele isolava assim, pra ela não tocar. Porque o toque, quando você tem um trauma, a memória emocional muscular, te remete àquilo lá. Então, tem coisas que algumas pessoas vão gostar demais, tipo, o oblíquo é um ponto maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso pra estimular. O oblíquo é? O oblíquo é esse ossinho da entradinha aqui. Pode crer. Aquela entradinha venenosa. Tem o oblíquo, tem um tendão no interior da coxa, o calcanhar, depende muito da pessoa e da intenção de quem tá fazendo, entendeu? A Bia, nossa amiga, é um ótimo exemplo. Ela contou no podcast com a Amy White. Ela tinha um pânico de toque no pé dela até o dia que eu abri um portal e encostei no pé dela e ela gozou. Que loucura. Então, depende, entendeu? De um contexto, porque eleger uma zona que eu falo assim, ah irmão, a deusa gosta que você bote o dedo e faz e tal. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Então, é perigoso dar um norte desse jeito, dessas zonas, porque se o homem e a mulher aprenderem a focar na descentralização, eles vão ver que tem gente que goza com carinho, com cafuné. Goza pela mão de segurar o pulso da pessoa assim, passando energia. Só de segurar a mão assim, igual você segura de um brother, tá ligado? Só de segurar ali, a pessoa já começa a tremer e gozar. Igual foi no caso da Bia com o pé, entendeu? Então, diria sobre escolher zona que o corpo inteiro é uma zona. Mas como é que você diria uma dica para ter essa... Acho que já tem essa resposta, mas para conseguir encontrar numa parceira o lugar que ela gosta? Como é que é o caminho para poder desvendar esse nó? Cara, uma dica que pode servir bem é a rapaziada lembrar sempre que tem duas mãos, boca, braço, corpo, buscando o máximo de estímulos simultâneos no corpo da pessoa. Porque às vezes o cara está aqui fazendo oral e está com a mão no além. Por que ele não segura a mão da mulher para passar uma confiança e dizer, pô, tamo junto assim, presta a mão aqui, por favor. Sabe? Tipo, ele fazendo aqui, tamo junto, fazendo um carinho na perna levinho, fazendo um carinho no seio levinho, diria para pescar as reações porque o suspiro nunca mente, a mulher pode mentir, o homem pode mentir, falando que gozou, falando que está quase, falando que tudo, mas o suspiro, aquela sessão de adrenalina, tipo depois que você treina, você deu um piquezão na esteira, aquele o orgasmo nunca mente quando você olha para o suspiro. Então, diria para o rapaziada prestar atenção no suspiro porque o suspiro sempre vai ditar, além do gemido, além da fala, além da tremida, tem, eu já vi, não lembro de onde, um corte de uma moça que trabalhava com sexo falando que ela aprendeu a dar aquela tremidinha na perna assim, sabe? Que simula o orgasmo para agradar mais os clientes. Então, se já está existindo esse padrão de fingimento e de enganação por parte, por ambas as partes, diria para o rapaziada somar estímulos, dedo, boca, suspiro, barulho, toque leve, toque mais forte, sempre somando, testar a reação e medir sempre pelo suspiro. E você falou uma coisa que eu acho muito importante de mencionar, que é essa coisa da gente tirar o foco das regiões íntimas, a gente, principalmente o homem, tem essa coisa muito forte de resumir sexo à penetração. Sim. Como é que você vê esse papo da gente tirar um pouco desse foco, desse falocentrismo, desse foco do pênis? Como é que você vê isso e quanto que isso pode enriquecer a experiência sexual de alguém? Cara, tudo. Pode enriquecer em tudo de uma maneira imensurável, porque se você olhar o padrão de quem sofre com a pornografia e vai nesse ponto direto só genital e performance, genital e performance, pá, 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 geralmente, a gente não pode dar nada como cagar a regra geral, mas geralmente a vida do cara fora da cama também é isso. Ele se frustrar por não desempenhar é igual uma referência que ele teve, continua se comparando e ele não vê nada além daquilo. O maluco só faz aquele trampo, ele só cumpre aquele treino, ele só faz aquele negócio, quando ele está com a mulher ele só usa o pau. então, nessa expansão do que a cama reflete na vida e a vida se reflete na cama é muito gostoso quando você vê um cara decidindo aprender, porque todo mundo foi exposto a pornografia, o cara faz, ah, eu tenho um trauma porque o caralho, irmão, todo mundo tem um trauma, todo mundo foi abusado psicologicamente, fisicamente, infelizmente, todo ser humano tem um trauma, só que se você toma conhecimento, decide dar uma melhorada, fala, porra, não quero mais isso porque isso não está legal para mim, como que eu posso descentralizar e não depender tanto do meu pau? o cara começa a expandir a perspectiva dele sobre tudo na vida porque ele aprende, por exemplo, teve um dia que um brother no presencial perguntou assim, mas qual que você acha que é o melhor jeito de convencer a Deus a fazer anal pela primeira vez, padrinho? Eu falei, pelo pé, pelo pé, porque ninguém encostou no pé, o pé é a nossa base, o pé geralmente sustenta todas as nossas barreiras conscientes e inconscientes, então, qual maluco que tentou fazer anal com uma mulher a primeira vez, principalmente se ela já teve uma experiência ruim antes e focou primeiro em cuidar dos pés dela, da panturrilha dela, de tirar toda a tensão do corpo dela para que aí sim a parte que ele tanto sonha estivesse mais relaxada e mais acessível ao prazer dela, entendeu? a galera perde muitas coisas, é tipo, reproduzir o padrão tendo consciência e aí, nesse caso, já não é ignorância, é hipocrisia, tá ligado? É muito louco assim, eu vejo muito, quando a gente fala muito de sexo, a gente tem, ou o que a gente viu na pornografia, ou nada que tem na escola, e é uma falta de referência, o que você aprende? Ah, sexo é pau na coisa. Sim. E aí quando você começa a falar, tá, mas sua parceira não gosta, e aí? Aí o cara fala, ah, não, mas aí só não gosta que não transa direito. Aí você fala, tá, mas o que que isso quer dizer? Quanto tempo você faz de preliminar? O que que é uma preliminar? Sim. Tipo, a mulher gozar antes do sexo ou depois do sexo, e a gente pode entrar em até outros aspectos, do, pô, beleza, você, sua parceira, vocês ficaram juntos, tudo mais, ela masturbou você, você masturbou ela, vocês dois gozaram. Isso foi sexo? Depende da intenção, né? Você entende? Ou tipo, você gozou antes e ela gozou depois, foi ruim? Foi bom? Sim. Então, a gente acaba resumindo toda a experiência sexual a um, quase como se fosse um script, né? Exato. Do beijo, tira a roupa, penetra, ela goza, ele goza, ou ele goza, ou os dois gozam ao mesmo tempo, que é tipo, porra, se gozar, os dois gozar ao mesmo tempo, parabéns, assim, tem que estar numa sincronia, que é, porra, uma puta sincronia que só existe em Hollywood, né? Sim. E a gente resume a isso, né? Essa é a experiência sexual, ouviu a vida inteira e a gente não fala respeito, a gente não desmistifica e acaba, quando ele acaba tentando reproduzir na casa dele, é frustrante, porque a garota não sente prazer e depois a garota não quer mais dar pra ele, ou ele, às vezes, não sente tanto prazer ou ele consegue ver que ele não tá dando prazer pra parceira dele. Sim. Então, isso vai gerando uma geração de pessoas frustradas, né? Fora que, na maioria das vezes, os homens que sofrem pela ex é uma ex que ele conseguiu fazer gozar. Já reparou isso? A mulher pode ser um demônio na vida do cara ou ele é um demônio na vida dela. Quando tem orgasmo no meio, a galera se escraviza, baseado naquele ditado, né? Quem não domina os próprios instintos se torna escravo de quem se propõe a satisfazê-los. O problema é o sexo bom. O cara é... Não, o cara se sente foda. Ele se ex, tudo bem. O problema é se transava bem. Que aí é foda. Que aí é o padrão, né? O cara se sente foda porque fazia ex gozar e, às vezes, cara, você não tem cumplicidade, não tem respeito, não tem carinho, não tem porra nenhuma além do sexo. Então, fica naquela assim, a gente tem que conversar. Aí vai ter uma recaída, a engravida, aí tá com um elo pro resto da vida só porque a pessoa não aprendeu a dominar o próprio instinto, a conhecer o próprio prazer. Quando a gente fala, Ed, no Tantra de alto toque consciente, é tocar a si mesmo com consciência, sem pornografia, estímulo externo, pra descobrir qual o caminho do seu próprio prazer. Quando você fecha o olho, imagina alguém ali contigo, ela tá na posição X, a sensação é uma, você tá se tocando. Na posição Y, a sensação é outra, você tá se tocando. É assim, olhando pra dentro, tipo meditando enquanto se masturba, que você descobre o seu caminho do prazer. Você não precisa ficar refém da sua ex, daquela ex, do fulano, daquele ex, porque quando a mulher aprende o que ela gosta, ou me aprende o que ele gosta, eu chamo escariosamente de instaurar o caos, o caos tanto, porque nada mais importa. Você sabe o que tu gosta, irmão, você viu aquela pessoa ali 70 vezes na sua cabeça antes de transar com ela, você sabe o que você quer com aquela pessoa. e isso muda muito, né, cada indivíduo, tipo assim, com a deusa tal, eu imagino a posição tal com a outra, outra mulher, se eu imaginar a mesma posição, a sensação pode ser aqui. Então, quando eu vou viver aquele momento que já tá na minha cabeça várias vezes, ele fica muito mais saboroso, porque eu já testei comigo mesmo antes da pessoa estar ali de fato, entendeu? E óbvio que eu não garante nada, mas te prepara, te prepara pra ter um norte do que vai te agradar, entendeu? Você, a gente falou aqui de gerar a penetração do sexo, eu queria tocar um pouco no assunto que eu vi bastante nas suas redes, eu vi até da própria Bia, que é essa questão do orgasmo sem toque. Qual que é o princípio? Como é que, como é que, ó, hoje é sexta, a gente tá gravando esse podcast na sexta, se pá eu vou sair esse final de semana. Eu vou te dar o... Qual que é o truque? Qual que é o truque? Conta pra nós. Cara, o princípio, o princípio, a origem da parada, eu sempre cito pra agradecer o Fernando Liberal, o mestre que é pioneiro em fascinação e magnetismo no Brasil e em vários lugares aí. Ele ensina como conduzir a energia do corpo com a própria mão, sem precisar tocar de fato. É a história que o pessoal chama de despertar da Kundalini, que é a representação do Tantra da nossa energia vital. Ele ensina como fazer várias coisas, abrir portais, que eu te falei do Doutor Estranho no vídeo que eu te mostrei da Bia. Ensina como alimentar a Kundalini. O vídeo completamente perfeito, todo mundo pode ver, já foi publicado, não sei o que a gente quer. Não, tá maluco. Não esquece que é um vídeo íntimo desse. A gente aprende várias coisas em relação aos chakras, porque no Tantra tem sete chakras no corpo, como se fossem sete torneiras que vão abrir esse fluxo aqui. E aí, como a gente aprende a destravar o chakra com conceitos e manobras, aquilo que tu vê no vídeo eu fazendo assim é destravar o chakra, mas a pessoa precisa entender o que trava ele de novo. Senão é só uma muleta, é igual um remédio, tira o sintoma, mas não trata a causa. E aí, quando você aprende a descentralizar a energia da região genital e o caralho, eu misturei a intenção do Tantra com o magnetismo, que eu aprendi com o Fernando, por isso que eu sempre cito ele, honrando e agradecendo, para fazer desse jeito que assim toque. Porque é muito fácil, o corpo tem uma carga elétrica muito forte, o nosso sangue carrega a nossa energia. Quando você pesquisa sobre a magia antigamente, o Fernando fala disso também, o sangue segue o pensamento e a energia está no sangue. Então, tipo, é muito fácil direcionar o nosso sangue. Por que quando a mulher está irritada com o maluco, ela tem enxaqueca e não consegue transar? Por que quando o cara está preocupado em brochar, o sangue está aqui, dá aquela ansiedade que ela deu de cabeça e ele não consegue transar? Porque o sangue não está onde devia. Então, a gente aprende a direcionar o sangue e a energia do corpo do outro para causar o que eu falei no começo do estado orgástico. O sexo geralmente é transei, 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 gozei e morri. Excitação, platô, pico e refração, que é aquele William Masters. O doutor William Masters foi o primeiro estudo científico sobre sexualidade e fisiologia humana na América dos anos 50, se não me engano. Esse pico aqui, que dá e morre, a gente pega esse pico e transforma num estado. O estado orgástico tem oscilações menores. A pessoa tem um orgasmo, volta, ainda está excitada, tem outro, volta, entendeu? Há um dia eu fico muito mais legal. Então, também digo que não adiantaria ter aprendido com o Fernando, ter misturado tanto e criado um novo método, se as pessoas não tivessem a intenção alinhada na parada. Por quê? Quando a pessoa sente a sua vibração, mano, e todo mundo sente, a mulher quando fala assim, ah, o cara era um babaca, mas eu não sabia. Pode não saber de fato, porque ninguém tem bola de cristal, mas você sente em algumas posturas, alguns detalhes, a intenção da pessoa. Então, quando eu respondo, respondo no Instagram, muito mais sobre vida, conceito, boleto e postura, é porque o poder já está dado lá nos cursos online, no livro e o caralho. Não adianta o maluco aprender o chocolatinho e isso daqui sem toque se ele for um otário com a mulher, porque a mulher vai sentir a intenção dele e lá não vai funcionar. Tá, mas vamos lá. Sai hoje, trombei a mina na night. Fala uma balada horrível aí, Gabriel. Vila Mix. Bom, né? Não precisava, né? Já achei de primeiro. Trombei a mina no Vila Mix. Trouxe pra casa. Eu consigo falar, Fia, deita aí que eu vou abrir um portal aqui e a gente vai pra um lugar muito maneiro ou não. Precisa ter uma preparação, precisa ter uma respiração, os dois precisam estar numa mesma sintonia. Não tem nada democrático, não tem nada burocrático no processo, mano. Dá pra fazer a qualquer momento, qualquer pessoa. Só que o que eu indico pra galera é não falar demais. Por quê? Se o cara chega com esse negócio e faz igual os outros bonitões que ficam, eu vou te quebrar porque eu sou pausudo. Fala muito, fala muito, nada faz. E isso, cara, a expectativa já é um bloqueio ambíguo, sabe? Quando o homem já é um bloqueio ambíguo. E na minha vida pessoal, quando alguém vem, não, quero ver se tu faz comigo, fala, moço, é só uma massagem. Quando alguém quer ficar comigo, vem falando sobre a massagem, porque eu sou doido pra ver se isso funciona. Fala, moço, é só uma massagem. No máximo, cafuné. E quando a mulher vem de longe, eu ainda brinco falando assim, você tem certeza que vai andar esse caminho todo, pegar avião, ir pra minha casa pra ganhar só uma massagem. Porque é só um cafuné. O máximo que eu prometo é uma conchinha. Porque aí você já quebra a expectativa do bloqueio ambíguo, entendeu? Então, a galera consegue fazer a qualquer momento, cara. Tem um vídeo do ano passado que eu fiz em Montenegro, lá no Nick Beach, fui pro Mastermind do Rayan. Tinha 200 gringos na piscina e eu fiz com duas mulheres. No meio de todo mundo. A gente tava conversando assim, de repente, uma fechou o olho, aí eu fiz, ela acordou, a outra veio do lado, eu sentado na beira da piscina, fui fazendo, todo mundo aprende, faz na hora. E dava muito pra fazer em festa, bem legal. Já fiz uns pagodes da vida, galera, caralho, faz aí, o pessoal veio, pá. Aí eu pego e faço, entendeu? Esse é um truque bom pra fazer amigo, hein, Gabriel? Não, a galera fica doido. A festinha da faculdade ali? Galera, pessoal endóide com isso daí, é muito bom. A gente falou aqui, bem rapidão, de pornografia, mas como é que você, e eu queria focar um pouquinho mais nisso, que eu acho que é um tema muito pertinente, porque a gente fala de sexualidade, e ainda mais você que é homem, fala sobre sexo também. Como é que você vê os efeitos da pornografia na nossa qualidade de vida no quesito sexo? Cara, muito nocivo, né? Obviamente, muito destrutivo por aquilo que a gente acabou de falar, de elevar padrões e dar referências reais pro cara, fora que eu li, não lembro se era um artigo, uma matéria, que falava sobre a dose de cortisol, porque você tem um estímulo muito rápido, um retorno muito rápido, e uma culpa muito grande. Então, quando você destrói os parâmetros sexuais do indivíduo, sendo homem ou mulher, como referência externa, ele perde o caminho do próprio prazer. Isso que eu falei do alto toque, é a cura perfeita, é a solução perfeita pra pornografia. Por quê? Eu vi um pedacinho do Dabi aqui contigo, ela falando da menina fingindo, né, que a mulher finge, às vezes ela tá de quatro porque o cara botou, e ainda tem aquele padrão, cara, que a mulher tende, geralmente, a ficar com o homem mais velho. O homem mais velho já foi envenenado pela pornografia há muito tempo. Então, ela aprende com um padrão que não é do cara. Ela não aprende aquele padrão individual, do que ela gosta. E o cara também não sabe. E aí, isso vai sendo reproduzido numa escala massiva, planetária, global, que virou um inferno pra vida de todo mundo, entendeu? E o que é mais legal, de pensar nesse ponto, é que é uma culpa imensurável que eu vejo os meninos falando assim, nossa, na minha primeira vez eu fui precoce. O cara não sabe o que é ejaculação precoce. Ejaculação precoce, por definição, é você gozar, literalmente, antes de começar qualquer coisa. Igual o filme Virgem de 40 anos. O cara tá ali, ele já tá gozando de roupa. Isso é ser precoce. Gozar rápido é ser precoce. E aí, a gente sempre indica o alto toque consciente, pompoarismo masculino. Pouca gente fala, né, que existe, mas existe, pompoarismo masculino, que é justamente pra fomentar esse autoconhecimento e essa, não é o domínio, mas seria o domínio do próprio corpo. O que que meu pau gosta? O que que minha mente gosta? Por quê? Foi aquilo que eu falei um pouco antes também. Se o cara fica sempre naquele caminho de meter e gozar, de meter e gozar, a vida dele vai ser isso. É fazer e acabou, fazer e acabou, fazer e acabou. Tanto que, quando o Napoleão Rio colocou no Pense e Enriqueça, o livro da transmutação sexual, ele cita exemplos históricos de homens e mulheres históricos que fizeram muita coisa pica, tudo gênio, porque tinha energia sexual elevada. Quando você olha pra um corpo inteiro como fonte de prazer, você olha pra vida inteira como uma fonte de solução de dinheiro, de prosperidade, de saúde do caralho. Quando você olha só pro pau, só pra você, você tá fudido. Entendeu? Então é muito destrutivo, mas tem uma solução muito fácil. É, eu vejo um... Eu sei que é um assunto meio batido, até, principalmente aqui, a gente fala bastante sobre isso, mas eu vejo também que é um... Acabou virando um problema e acho que é o mais difícil mesmo é a gente desassociar a pornografia de educação sexual. Sim. Porque virou um problema, assim, quando você não tem uma educação sexual de qualidade, não tem conversa em casa, porque não existe. Falar que pai conversa de sexo com o filho é o maior bullshit. Sim. Porque pai que conversa de sexo com o filho, sabe? Não existe. A gente sabe. Sim. E o filho olha para a pornografia como se fosse aquilo. A menina está olhando para a pornografia também. Então a gente está olhando dos dois lados e a gente está reproduzindo um padrão que é completamente bizarro, né? Que não leva em consideração coisas como consentimento, respeito ao próprio corpo, a idealização do... Pô, tamanho de pau. Tipo, a gente está falando aqui faz quanto tempo de sexo? Mais de, pelo menos, meia hora. Sim. Quantas vezes a gente falou de tamanho de pinto até agora? Nenhuma. Qualquer primeira coisa que você repara quando você fala na pornografia. Exato. E isso daí é legal que... Acho que foi a Bia também que eu vi falando que a média nacional é 3 centímetros ereta e tal, pá. E são só referências que precisam ser trocadas, sabe, irmão? Para o menino que estiver escutando, para o homem que estiver ouvindo, para a mulher que estiver ouvindo a gente, é importante saber que não importa o estrago que foi feito, porque agora você sabe que não é bom que tem uma solução, sabe? A ideia é de saber que você... Pô, você sabe um chocolatinho da vida. A mulher vai gozar em menos de 5 minutos com oral. Isso é principal para quê? Vira um detalhe. Você consegue fazer alguém gozar sem gostar? Vira um detalhe. E aí você vai trocando as referências internas e isso muda o externo também. Por quê? O cara, quando ele está ranzinza, está enfesado, a mulher, quando está ranzinza, enfesada, ela destrói, ele destrói a vida dele como um todo, mano. É isso que o pessoal não fala sobre a pornografia, sobre os estímulos, sobre os padrões que são só reproduzidos. E a culpa que a galera carrega... Tem até um... Uma parte daquele documentário do Tony Robbins. Não sei se você já viu Eu Não Sou o Seu Guru. Sei, sei. Ele fala com uma menina assim a negação gera obsessão. E aí, quando os pais negam aos filhos a informação, eles... É o instinto humano. Não é o filho ou a filha do cara. É o instinto humano procurar aquilo. Não faz isso. Não mexe. Engole esse choro. Quando você aponta o dedo na cara de um moleque e fala para ele engolir o choro porque ele vai ser um viadinho se ele chorar, você está fudindo. Você está fudido, está fudendo ele para sempre. Sabe? Quando você fala para a menina não encosta aí. Cruza essa perna. O caralho são exemplos que todo mundo cita na educação sexual que a menina é reprimida desde criança e o moleque é reprimido sentimentalmente desde criança mas incentivado a ser o comedor desde criança. Olha o distúrbio. O cara tem que comer Deus e o mundo todo mundo que ele puder mas não pode chorar. Cara, eu te falei que antes a gente começou a gravar que eu assisti Maverick chorando Lúcifer chorando eu já fiz menagem várias menagens que eu terminei chorando chorando de alegria chorando de desabafo chorando de qualquer coisa com duas mulheres nuas na cama você, porra o homem está chorando com duas mulheres graças a Deus, irmão. Chora que lava a alma só que o pessoal fica tão nessa obsessão nessa culpa que a negação só aumenta, entendeu? É não o que mais me aflige e aí eu vou dar um exemplo meu eu penso muito sexo como como eu penso não vai ter nada a ver mas como eu penso luta jiu-jitsu é muito um flow sim e é uma coisa que você começa a aprender que assim cara, são movimentos são coisas que você faz eu estava esperando porque eu não tenho reprens de jiu-jitsu é muito engraçado porque a gente fala muito sobre isso sobre flow, entendeu? Tipo, cara porque às vezes você vai começar uma coisa achando que vai ser de um jeito vai ser de outro e aí o que você faz? sim e aí você tem que aprender tipo, cara você flui sim você puxa pra cá você desce pra lá você aprende você volta você desce você acha uma zona de conforto no desconforto é por exemplo pô, você começou a transar com uma garota na sala ou na pia da cozinha sim você fala puta, mas a minha vida inteira eu só transei no quarto sim, sim sabe? eu tipo, não a mina virou e falou não, eu quero que você me coma de quatro você fala, puta mas a vida inteira eu só fiz papai e mamãe ou você pegou ela de quatro e ela não gosta de quatro e aí, o que você faz? exato ou a mina não lubrificou e aí? você vai fazer o que? acabou o recurso então, você entende? eu sinto que é muito assim tipo, às vezes a gente é muito condicionado na loja porque todo filme pornográfico é igual vamos lá o cara, a garota chupa o cara o cara chupa a garota penetra e a garota vai por cima vai por quatro faz anal sai, chupa ele goza nela todos os filmes do Pornhubi são assim sim só que se for o contrário sim e se não for assim se você só começa com penetração mas termina num 69 foi menos sexo foi mais sexo e aí que vira referência ou se a mulher estiver gozando ainda de roupa durante o beijo tá, entendeu? então é muito difícil isso de você entender o que é o flow quando você bota a pornografia no meio sim você cria o ah, então é assim é, não e outra parada que me dá pânico é quando eu vejo alguém falando assim vocês homens vocês mulheres bom os homens eu quero que se foda as mulheres querem que se foda eu olho pro indivíduo tá falando comigo o indivíduo porque a dor o flow o gosto isso você acabou de falar muito bem irmão é o indivíduo a sua referência a sua visão o seu corpo tem gente que se a mulher estiver de quatro o cara goza em duas duas botadinhas e tem gente que se a mulher estiver de quatro o cara fica ali três horas em pé igual um crossfiteiro pá tudo bem só que aí quando a gente esquece do indivíduo por causa da intervenção da pornografia é uma parada que eu também vejo pouca gente falar sabe por isso que eu te agradeço até de comentar nesse ponto específico porque a gente olha pra cada menino pra cada história pra cada flow pra que ele saiba pra ele se imaginar igual você falou na pia, no quarto, no sofá na sacada, o caralho pra que ele possa se imaginar se tocando sempre e se conhecendo cada vez mais a galera nessa teoria do William Hayek ele fala movimento gera tensão tensão é energia igual o mouzino hidrelétrico a água passa na turbina movimentou tecnologia pá tem luz no poste haja luz graças a Deus se você não descarrega a sua tensão você tem de acumular coisas que nem sempre são suas e eu falo no Instagram abertamente a galera sempre se choca mano desde que eu me lembro eu sempre dormi depois de gozar nunca dormi sem gozar sempre tive o hábito de me tocar antes do Tantra com pornografia como todo mundo depois do Tantra só com alto toque graças a Deus que você fomenta fantasias e as fantasias te inspiram se você troca o xvideos ou outro site por uma ideia tipo como seria se eu transasse com a fulana nas Maldivas transar se imaginando nas Maldivas gozar olhando que eu já estive lá ano passado foi minha primeira viagem internacional graças a Deus transar e gozar olhando pras Maldivas te dá um negócio na sua cabeça de estar lá de fato viver aquele momento você cria aquilo ali com muito mais facilidade é o que a gente chama de Kaula Tantra como se fosse a lei da atração 2.0 e aí você fala pra esse menino como que você se vê transando com a fulana que é a dos seus sonhos no sofá na cama de quatro de lado que aí o cara consegue montar uma equação igual aquele filme do Ratatouille tá ligado quando o Ratatouille vai provando os ingredientes assim aparece tum 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 na tela vai aparecendo uns fogos de artifício diferentes isso que a gente dá como referência do sexo pro indivíduo saber esse flow que você falou do Jiu Jitsu agora eu fiquei preocupada quando tu falou caralho igual Jiu Jitsu eu falei nunca lutei mas depois eu entendi é porque eu sinto que tem essa coisa da fórmula é muito do tu pegar uma mina já aconteceu comigo tipo vou lá pra cima da mina a mina pra aprender da atração a mina não, não tô pronta ainda tá ligado e aí se você não tem bagagem o que você faz? você trava você fala porra e como assim? o que eu faço agora? não? tá, então eu vou sair ali ó me liga volta daqui 5 será que você tá pronto? e aí você precisa entender não, então calma o que a gente vai fazer ou pô, tu isso é muito comum de acontecer você ficou muito tempo num relacionamento sim recebo muita caixinha disso cara, aí terminou e vai transar com a primeira garota puta, a garota não gosta de nada que sua ex-namorada fazia o que você faz? então você tira recursos sabe? porque você não conhece a anatomia feminina você não conhece corpo você não conhece estímulo você não conhece toque o que você faz? você não tem bagagem você não tem o que fazer então você fica lá e fala ah não, eu sou cachorro de um truque só entendeu? você é sim, sim, sim é a pior coisa do meu o mágico que só sabe fazer uma mágica do baralho beleza mas eu já vi essa mágica antes e aí? o que você tem pra mostrar? sim e um bom parâmetro que talvez possa servir pra galera, irmão a gente fala no tantra da iluminação né? que é pegar a nossa energia vital Kundalini a serpente que mora no primeiro chakra já viu essa imagem? sete bolinhas de energia já vi a Kundalini representa a nossa energia vital que é sexual também não tem separação e a ideia do tantra é sempre trazê-la pra iluminação que é o sétimo chakra aqui então pro cara que tá vendo quando ele olha pra dentro da mulher como se ele estivesse tentando enxergar através dela durante o oral ali é preliminário e tal quando ele olha e tenta enxergar uma energia subindo esse flow aqui subindo é muito bizarro como que você tá só olhando pra lugar nenhum dentro da pessoa mas você tem uma percepção você sente uma ressonância tipo assim caralho, tá subindo tá subindo, tá subindo você vê o corpo reagindo porque a quebra da Kundalini é sempre igual o orgasmo mais violento mais natural e mais lindo de se ver de se ter é aquele que a Kundalini sobe pá explode lá em cima por isso que quando você bota a menina faz um arco nela é entendeu? tá vendo como todo mundo sabe aquele arco ali em proporções menores e únicas de cada mulher e de cada homem aquele arco ali ele dá sinais que tá acontecendo que tá vindo quando você olha mais pra energia e pro suspiro do que pro gemido e pra tremidinha entendeu? então é muito bom pensar nessa parte energética porque a energia nunca mente sabe aquele clima agora a gente falou de ex mais cedo né aquele clima de romance nossa ele é o amor da minha vida quando a ex goza e fica assim com a perninha deitada em você que ela se acolhe assim toda dengosa aquilo ali não é pela perninha que ela joga mas pela energia que fica no ar aquela energia é muito única do pós-orgasmo então quando o cara presta atenção e a mulher também presta atenção nesse pós-orgasmo ele cria novas referências de ter esse norte que tu falou entendeu? você falou uma coisa aqui que eu valorizo muito as pessoas falam muito pouco a respeito que é o pós-sexo nossa sim porque eu sinto que a gente tem uma e aí homem vou falar a real homem muitas vezes você gozou você quer que a mina vire uma pizza você olha e fala pô você pegasse uma meia calabresa meia mozzarela agora puta tava suave né que é quase um instinto de bicho bizarro que a gente tem saco base e barriga cheia é isso sabe é meu e é pornô na cabeça objetificação papapá papapá que a gente tem de anos na cabeça que a gente precisa despoluir sim e é difícil mas quando você tá com alguém que você gosta tem aquela isso que você falou de energia e aí você pode usar diversos outros sistemas técnicos e tal eu sinto que tem um momento de conexão no pós-sexo tão importante que a gente fala tão pouco a respeito que pode ser da mina que você tá transando mano nunca nunca nada com essa mina sabe talvez nem veja ela de novo tal ou com uma mina que você só vai sair de novo pra transar de novo ou o amor da sua vida sim é uma construção de intimidade ali que eu acho que ela é muito necessária às vezes exato porque eu acho que é o que define muito a gente como humano sim e concordo tanto eu não diria nem que é só às vezes quando eu falo por exemplo que não existe primeiro encontro eu falo isso no Instagram quase todo dia e é sempre assim 50-50 a galera que concorda que eu falo sim né só pra contextualizar naquele hype do nosso amigo Caio Castro todo mundo porra fez cara eu achei assim nojento o que fizeram com o cara os cara que são guru das mulheres aí querendo vender curso em cima daquela história como que a mulher deve se portar como evitar um homem mão de vaca mano bizarro e o carma vai cobrar sabe não sou eu que tenho que ficar julgando a galera só não concordo quando alguém quando a galera veio perguntando muito pra mim e tal eu falei cara na minha cabeça essa equação nem entra porque eu não saio pra juntar com ninguém as pessoas só se revelam geralmente depois do sexo por isso que você acabou de falar do instinto dos anos de carga muito homem se revela um otário um babaca e caga pra mulher depois que ele transa ele pode ir no primeiro no segundo no terceiro no quinto encontro pagar a conta buscar abrir a porta do carro ele comeu ele some é como se fosse uma medalha você bota a medalha que fala vai campeão pega campeão pega ele não quer mais competir foda-se já tá com a medalha no peito não é assim o homem faz o que for é o cuca com o estadual cuca com o estadual você não gosta de futebol? não acompanha perdão alguém ouviu essa piada alguém vai rir alguém ouviu essa piada e falou é isso mas tipo o cara finge o que ele não é só pra transar assim como muitas mulheres fingem que não são só até transar eu já conheci muita gente que era ciumenta babaca possessivo que até transar era uma princesa e muito homem é um príncipe até transar e depois vira um babaca ciumento possessivo e aí quando eu falo que o sexo é a maior máscara que você pode tirar de alguém mano é por isso desde que eu aprendi a massagem normal não tô falando do tantro que eu ensino hoje não eu aprendi uma massagem de spa massoterapia comum que faz drenagem linfática relaxante eu aprendi essa parada num curso lá na minha cidade que eu sou de volta redonda depois daquele dia eu nunca mais saí pra jantar com ninguém porque o convite pra jantar virou um convite pra receber uma massagem porque toda mulher trabalha tem dor na lombar dor no trapézio tem aquela tensão então você vai perder aquelas horas no jantar falando conhecendo pra ver se depois trans de barriga cheia e bêbado ou você pode cuidar da pessoa recebê-la bem fazer uma massagem ali e distensionar o corpo dela porque todo mundo vai dormir melhor depois da massagem pô se tu quiser me chamar pra uma massagem amanhã tem curso aqui eu tô feliz igual tu falou hoje no histórico que eu comentei mais cedo com você pô você viajou treinou fez o caralho trampou cozinhou irmão tá cansado imagina se a mulher chega e faz uma massagem pra te relaxar pra tirar a dor do trapézio a dor da lombar que todo ser humano tem é muito difícil alguém não ter tá ligado e aí voltando lá no negócio do homem babaca primeiro enquanto tal quando você tira essa máscara depois que a pessoa transora não tem mais nada a perder não tem mais absolutamente nada a mulher já fez o que ela queria o homem já fez o que ela queria e aí como não se tem mais prêmio que é aí que você conhece as pessoas que você acabou de falar na conexão pós-sexo aí você vai ver se você quer jantar junto se você quer viajar se você quer passear e às vezes eu meto uns passeios assim que a galera fala assim nossa mas o meu namorado de não sei quantos anos levou meses pra me levar num restaurante desse restaurante pica cara ou em viagem e tal moça foda-se o cara não é seu ex então foda-se ele está achando ruim acho um cara melhor e acabou não adianta também ficar reclamando quando eu fui pras Maldivas eu não tava namorando mas fui com a mulher que eu amava 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 o amor da minha vida deu a oportunidade da viagem minha primeira viagem internacional ela tava comigo me senti extremamente motivado falei vou viver esse momento com o amor da minha vida pum fui pras Maldivas precisava ter casado nas Maldivas precisava ser lua de mel não aí onde a gente tira essa burocratização do sexo a burocratização da intimidade que é o que você falou muito bem depois do sexo ali que você vê quem é quem o cara faz um carinho na mulher a mulher faz um carinho no cara ou os dois vai cada um pro seu lado eles vão cada um pro seu lado a mulher já tá reclamando de alguma coisa já tá com pressa o homem já tá nessa qual que é o parâmetro que você tem naquele momento ali entendeu e é um negócio maneiro porque o pós-sexo não é uma parada de oito horas você vê naquele momento ali se tem a conexão ou não igual você falou pô às vezes é muito importante em todas as vezes é muito importante prestar atenção no pós-sexo porque aí você decide sem medalha sem prêmio do sexo mas o que você realmente quer com a pessoa não é isso você tá completamente desarmado né sim você é a melhor coisa do mundo tem uma coisa que eu acho que é muito íntima e é muito pessoal eu acho muito legal por exemplo é tipo banho junto nossa muito muito, muito, muito cara vamos pensar aqui a gente como sociedade você não é muito padrão mas eu vou pensar como eu só pouquíssimas vezes que eu tô pelado sim não, mas eu tô sozinho no meu canto assim pra eu ficar pelado na frente dos outros irmão tem que ser um acontecimento que eu não fico nem sem camisa direito tá ligado é uma coisa que pra mim eu sou uma pessoa um adepto das roupas e quando você tá tipo pelado na frente de alguém é tipo assim é todas as suas inseguranças com o seu corpo é toda uma exposição da sociedade que te reprime do que você não pode estar com roupa pra mulher isso é exponencializado aí vezes 10 infinito porra que mulher não tem alguma insegurança com o corpo da cobrança que ela tem e você é um momento muito íntimo que é um momento de banho que é um momento de limpeza você tá fazendo isso e ao mesmo tempo é uma coisa muito gostosa uma troca então pô deixa que eu passo a banho nas suas costas você passa aqui tem a coisa da água quente tem toda simbologia da água da vida do calor da troca eu sinto que é uma coisa tão gostosa e é muito doido assim porque tô solteiro faz pouco tempo mas é muito doido como você vê que tem menina que trava assim vamos tomar um banho junto sim por que? sim sabe não só tomo banho sozinho você fala porra não é mó gostoso é mó legal vamos não não vou não tomo banho com e você entende que as vezes a pessoa até mesmo não toma com quem não tem intimidade é muito doido assim tem um parâmetro que você foi falando aí cara fiquei empolgadaço porque quando eu falo sobre o banho tanto tem um vídeo lá no meu canal falando disso de como dar um banho tânico que a galera confunde o tomar banho junto dar um banho com um fuder no chuveiro não não é tem esse abismo que pouca gente fala estou falando de banho junto de banho e olha que maneiro a referência não sei se você já pensou nesse lado mas assim na vida adulta qual foi a última vez que você ganhou um banho não foi na vida adulta foi na infância a gente ganha banho em momentos de fragilidade quando você é um bebê você é uma criança que não sabe se limpar vamos botar aí até os 7, 8, 10 anos talvez e aí o que eu vejo e sinto muito sinto muito porque eu obviamente dou muito mais banho do que recebo cara aquilo ali é um momento que te remete exatamente ao seu berço a criança interior a pessoa que você mais confiou na sua vida que geralmente era sua mãe seu pai um tio sei lá que te dava banho que cuidava de você no momento do ápice da sua fragilidade então a galera às vezes fala de criar conexões como criar uma conexão com a mulher na rua na academia irmão não é lugar não é lugar você vai no máximo descobrir um nome e foda-se inclusive eu discordo muito essa parada de abordar a mulher na academia e o caralho mas é um outro assunto porque a criança que foi cuidada 30, 20 anos atrás volta na hora volta na hora quando você tá ali lavar o cabelo da mulher e passar a bucha o sabonete ali e tal tirando cada porque esse banho nunca vai ser só a limpeza igual tu falou do elemento d'água da simbologia nunca vai ser só a limpeza do corpo pra igual tem uns caras assim ah mas o que fazer quando a mulher tá fedendo pô irmão a mulher trabalhou o dia inteiro estudou o dia inteiro treinou o dia inteiro porque que você não teve a decência de oferecer um banho pra ela de cuidar dela entendeu e aí quando vem essa carga da infância esse carinho de cuidar dessa fragilidade você tem um negócio muito bizarro porque esse banho tanto que eu passei a falar não disse que eu inventei mas eu passei a falar sobre a primeira vez que eu fiz foi com essa moça que eu levei pras Maldivas porque o amor era tanto que um dia eu pedi eu nunca tinha dado banho ninguém falei pode te dar um banho pode falei mudou minha vida mudou a minha vida e de todo mundo que aprendeu depois porque você cria essa você faz uso desse elemento água na magia cada elemento tem a sua função o fogo queima o que não é nosso e traz o entusiasmo o êxtase a alucinação tipo realmente incendeia o que for a água limpa o que não for o ar projeta a nossa intuição sabe cabeça vive como no mundo da lua e tal e a terra tem o símbolo de realmente aterrar e botar o pé no chão pra encarar a realidade são elementos que a gente usa na massagem também na parte sem toque ali e aí quando você joga isso numa conexão de pessoas que nunca nem se viram na vida a régua sobe demais pros dois lados e aí tem um grande amigo meu Norton revendo das milhas que ele fala que é o pai das milhas ele fala irmão paladar não retrocede aí pensa na mulher na menina no homem no menino que tiveram anos dessa reprodução do padrão do pornografia que a gente falou pra um dia chegar e ser bem cuidado bem tratado não ter que cumprir um script ganhar um banho poder rir brincar falar outra parada que ninguém fala é sobre a intimidade do casal na hora tipo de necessidade básica o cara acorda e gosta de dar uma barrigadinha qual o problema dele falar assim meu amor olha só todo dia que eu acordo eu uso o banheiro quando eu acordo tudo bem tudo bem eu vou usar o banheiro vou tomar um banho se quiser depois eu te dou um banho que eu já vou estar limpinho vou lavar o popô e acabou irmão o diálogo resolve muita coisa na luz do diálogo resolve muita coisa o que mata é que as pessoas às vezes decidem não levar pra luz do diálogo eu já vi gente me perguntando na caixinha por isso que eu dei esse exemplo da hora de cagar entendeu ai o que eu faço que a gente mora junto só tem um banheiro pô irmão você precisa cagar pelo amor de Deus aí exagero mas acontece eu não sou um adepto de cagar de porta aberta não eu acho que é um pouco a mais aí eu acho que você passa um limite ali pô legal vamos voltar uma casa vamos fechar essa portinha aí rapidão abrir a janela ali pra dar uma circulada mas pô a menina fez o banheiro é uma coisa que é muito de maturidade também tipo pô agora tu fala assim meu ó fui no banheiro não tava bem sim tá uns 5 minutos antes de entrar lá você fala pô é nóis obrigado por avisar a mesma coisa que eu falaria pra um brother ele falou mano ó padrinho tá interditado mano aquele banheiro ali esquece sim desce ali vai no quilão que o banheiro vai tá mais maneiro que ali teve um brother você me falou agora ele mandou a caixinha perguntando falou assim pô tem como você falar do que eu te perguntei no podcast que no último eu me neguei a falar o moleque acho que ele tem 18 19 anos ele me perguntou se ele deveria ele me perguntou se ele deveria mudar de cidade com a deusa e a irmã ah porra aí o que eu falei pra ele que tá com a mina né velho não então mas aí entrou outros fatores porque é ele que tá ele que vai mudar eu falei assim irmão no privado eu dei uma resposta pra ele assim bem grosseira tá ligado as vezes eu não sou muito padrinho não as vezes eu sou mais podrinho mesmo ele caralho eu não entendi eu falei mano quanto veio a fatura do seu cartão esse mês ele 700 reais porque eu só ganho 1500 1300 eu falei quando a sua fatura for 100 mil pelo menos você volta me perguntar de mulher de novo e eu não quis ser um otário de falar assim ai otário vai caçar dinheiro porque o mulher não é isso longe de mim tá maluco só que como que o cara vai mudar de cidade hoje ele mora com a mãe tem outras despesas vai já ele tipo conhece a menina não tem um ano e eles nem namoram no feed dele não tem nada aí ele só não quer perder essa mulher porque ela tá indo embora ele gosta de estar com ela ele só não quer perder só que aí ele vai mudar de cidade morar junto com a mulher porque cara eu nunca morei junto mas quando você mora junto tudo muda tem gente que fica na minha casa 5 dias e já me incomoda aí já porra isso daí não acontece nunca mais foi um tratado que eu fiz com a capitã que trabalha comigo que é 2 dias no máximo porque a minha agenda não permite mais você vai pra outra cidade tem essa realidade nova dividindo com a mulher tem a cunhada junto a cunhada vai levar outros caras vão usar o seu banheiro irmão vão dar o cagão não vão te avisar tá ligado então é muito mais legal é de quando o ser humano em si aprende a avisar a investir num futuro melhor igual eu respondi pro moleque hoje eu conheci a Deus da minha vida mas ela não sabe o que quer eu perguntei irmão se ela quisesse hoje ser a mulher da sua vida que vida ela teria do seu lado porque a galera acha que amor enche barriga não né não enche e aí entra naquela eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade eu vi minha mãe passar muita fome tá ligado e a minha avó falava isso dinheiro não traz felicidade assim como amor não entra de barriga então você tem que equilibrar que eu vejo hoje a galera se preocupando muito em relacionamento em sexo o cara quer ser o pica mas ele não sabe quanto que ele tem na conta ele nunca fez um milhão ele não tem uma projeção de ter pelo menos uma vida saudável financeiramente entendeu é meio doido né porque eu eu falo bastante aqui principalmente nos nos vídeos nas pilos é não cara ah pô não tô comendo ninguém não tô pegando ninguém como é que eu faço pra pegar alguém nunca é só sobre isso nunca nunca você não tá pegando ninguém beleza você tem amigo? não você sai de casa? não você trabalha? não você trabalha? não você tem um hobby? não o seu problema não é mulher exato o seu problema é muito antes de mulher porque você já reparou que quem não tem problema pega a mulher sim até mesmo tipo pô eu conheço o cara que assim é vagabundo sim mas o cara não tem problema sim o cara tá relaxadão tem ali a grana do pai tem não sei o que tem o rolê dele tem os amigos dele vai pra balada o cara encostado mas que tem uma grana ali garantida pega a mulher pra caralho porque o cara tá bem o cara tá bem quem tá bem tá pegando alguém é a sobrevivência é isso quem tá bem tá sempre pegando alguém quem tá mal tá sempre não pegando alguém por quê? porque é parte do todo sim lembra a parada que eu falei da energia pessoal profissional quanto mais tem de um lado mais tem de outro e ainda tem um outro parâmetro holístico do primeiro chakra que a gente fala no tantra ele é sempre obstruído sempre bloqueado por tudo que ameaça a nossa sobrevivência de maneira direta indireta branda ou agressiva se tu quebrar uma perna é muito difícil você querer transar com a mesma vontade de estar saudável bonitão treinando depende muito tem uns dias ali que você tá não sim mas você não vai conseguir com a perna doendo pra caralho no dia que tu quebrou você não vai pensar em transar na primeira vez entendeu? você te conta uma história de hospital muito boa caralho e se você tá sem grana preocupado você vai ter o que comer é muito difícil também de querer transar o cara não tem dinheiro pra pagar um Uber pra pagar uma pizza no iFood pra fazer nada irmão então vale a pena trabalhar entendeu? e as coisas se projetam né não tem como assim até porque um cara desse tem assunto o cara vai falar de que? entendeu? pô, você anda pra contar a história a gente fica aqui oito horas falando de um monte de merda só de assunto de trampo de qualquer coisa pô, falar de quando eu era panfleteiro, catelatinho e tal, pá eu tenho um monte dessas e aí quando você fala dessas coisas assim você vai gerando umas conexões que a pessoa que tá ouvindo vai se entendendo vai te vendo vai falar caralho, maluco trampo pô, maluco era vendedor no meu caso sim eu vendi cerveja três anos então a dica da sedução geral a galera irmão trabalha pelo menos trabalha trabalha um pouquinho trabalha é difícil como trabalhar é bom trabalho sai às vezes trabalho sai às vezes vai um rolê vai um voalí eu sou muito antissocial eu saio muito pouco hoje em dia não, eu também saio muito pouco mas uma coisa que eu tenho mesmo hoje em dia é história pra contar coisa pra fazer sim então foi assim como é que foi seu último mês cara, eu consigo contar umas duas, três coisas que a pessoa olha e fala porra aventuras do Ed caralho, que legal entendeu? ah pô, fui viajar pra Barcelona entrevistei não sei quem fudido e fiz um trampo com tal marca foda porra legal pô, dei uma palestra na Unilever fiz não sei o que sabe, são histórias que você olha e fala porra como assim? tem vida ali né tem vida? tem vida não vou pra balada não vou pra barzinha não saio mas tô vivendo uma vida sim eu sinto que as pessoas às vezes tudo bem cara, influenciador digital mas eu sinto que mesmo em outras esferas o cara é preso num ciclo de mediocridade sim e a galera aquilo que tu falou hoje que eu me identifiquei muito mano, que galera acha que você tem muito seguidor ou ser famoso eu não me considero famoso tem só 200 mil né a galera acha que você ser famoso facilita a sua vida pô, verificado é um imã de não é irmão não é quanto mais gente me conhece menos segurança eu tenho em expor as pessoas da minha vida tanto que se começar a me seguir você vai ver eu sempre eu nunca mostro o rosto de quem tá comigo sempre tenho um apelido carinhoso pra não ter que expor ninguém porque antes de eu me atentar no quanto a fofoca externa influenciava no interior da pessoa e não da relação quanto faz mal tá ligado eu me fodi demais tipo, tomei no cu várias, várias várias, várias várias vezes da mulher às vezes tá ferido do seu lado postando nossa, mas pô, teve uma deusa que eu viajei pouco tempo aí com um amigo não vou falar pra onde mas um caso muito específico irmão mulher maravilhosa assim a viagem maravilhosa eu tava precisando depois do lançamento estressadão foi assim a viagem da minha vida postei um vídeo beijando ela numa lancha assim por vídeozão foda cinco minutos tinha dado setenta mil views e o caralho a galera da cidade dela que é pequena me seguia começou nossa tá pegando famoso agora não sei o que a mulher se sentiu mal por ser exposta mas eu perguntei cinquenta vezes antes ela pediu pra apagar eu apaguei então pro maluco hoje que acha que a gente tem facilidade por ter segredo não tem irmão não tem entendeu não tem mas o que eu falo assim de esferas pequenas e acho que eu sinto muito que as pessoas não tem às vezes é quanto mesmo você não tem no grana não tem no acesso tem toda uma vida pra você viver muito às vezes muito mais que a nossa pô pô não e que tá lá entendeu tá lá é só você procurar tipo o que que tem aqui de vida que eu não não acesso que eu não faço o que que tá além da netflix o que que tá além do free fire o que que tá além do porque é muito fácil principalmente homem principalmente moleque principalmente na internet porque a gente precisa saber falar é muito fácil você entender que o moleque provavelmente ele tá enchendo o cu de filme da marvel sim sabe tá vendo não sei quanta série bosta na netflix que se perguntar a diferença de uma pra outra o cara não sabe nem responder sim sabe o cara tá jogando o amor tem vida só passando o tempo é jogando fortnite free fire league of legends qualquer jogo de graça de merda e enchendo o cu de tiktok sim mas não pega ninguém óbvio véi sim óbvio que você não pega ninguém você virou é tipo matrix sabe o cara você tá na bolha você tá enfiaram um cano na tua boca tão jogando coisa e você não é nada você é só uma esponja você só absorve o que de história você cria o que de vida você vive o que você faz tu vai numa academia tu faz um exercício tu tem uma história tu tem amigo tu tem um hobby a pessoa chega na sua casa e fala assim deixa eu te mostrar aqui a minha incrível o que sim chega na minha tv e tem outra coisa muito legal também mano que você falou aí da vida da galera e tal pá é que eu vejo muitas pessoas condenando o homem tímido né ou a mulher tímida e tal aí no último livro no penúltimo livro que é o encantar ele fala sobre venda timidez, oralidade e tal e no encantar eu falei que a timidez não é inimiga por quê? eu quando era criança eu tinha os dois dentes da frente podres eu caí uma vez e o dente de leite não desceu então ele ficou podre muito tempo minha mãe não tinha dinheiro pra ir no dentista e eu falava com a mão na boca pra dentro você tem noente? tem eu vou fazer vou te indicar a minha lá de Curitiba eu tô com uma agora já vou na semana que vem uma galera top deixa eu ver mano deixa eu olhar a minha é baratinha ainda é bem feito barato 80 mil como a galera faz tomara que o meu seja de 80 mil quer permutinha? e aí não aí você liga lá eu falei que por esse tempo com vergonha de falar por causa do meu dente depois de usar aparelho e tal eu aprendi a escutar então o tímido tem uma vantagem que o moleque que é o Johnny Bravo desde a barriga da mãe ele nunca vai ter é muito mais fácil ensinar o tímido a falar na hora certa porque ele escutou ele ouviu o que tá sendo dito do que você mandar um Johnny Bravo calar a boca sabe aquele cara que sempre sobre ele a vida dele o caralho e tal e as vezes uma frase ou outra que você aprendeu a escutar é a chave pra tudo tipo pra trabalho pra vida pessoal pra amizade pra tudo porque se eu tô aqui contigo eu tô te ouvindo se a mulher tá falando qualquer coisa eu tô ouvindo as vezes as pessoas as pessoas que eu me envolvo se surpreendem por eu lembrar de detalhes de coisa que nossa mas eu falei isso a gente tinha mas eu tava ouvindo então é muito mais legal você saber calar a boca e falar coisas pontuais sem condenar a amiga timidez do que fazer da timidez uma inimiga bizarra uma maldição que o cara vira pra outro e fala assim não Ed mas eu sou assim eu fico jogando joguinho vendo Netflix eu não tenho vida porque eu sou tímido você é tímido do caralho você que não decidiu ainda melhorar testar e eu falo pra galera irmão você tem medo de falar com mulher ou com homem conversa com o idoso na praça pergunta da idade dele como que ele começou como que ele conheceu a esposa é maneiro que o idoso ama falar mas chefe como que o senhor conheceu pergunta pro seu avô como que o senhor conheceu como que o senhor conquistou minha avó o cara dá um sorriso de orelha ele fala assim meu filho naquela época aí vai peguei a velha no tanque você já tá imaginando seu avô comendo sua avó os cara falam os cara falam que mandava carta pétala de rosa perfume na carta já escutei várias histórias assim eu acho foda porque isso também ensina sobre paciência os cara que me mandam mensagem falando adeus eu não respondo no whatsapp eu já mando tomar no cu porque na época da minha avó não tinha whatsapp eles não fizeram filhos e netos mesmo jeito porque que tem que ter a pressa do whatsapp hoje a mulher não pode trabalhar não pode estar ocupada e também a mulher não pode não estar afim de você tem um é que falta um um discernimento é é porque assim pô assim sacanagem a galera tá muito carente sim a gente nunca foi tão conectado a gente nunca foi tão carente sim aí o cara consegue o zap da minha a minha não me responde mandei um oi mandei um não sei o que irmão sabe as vezes a pergunta você deve ser mesmo uma pergunta aqui ó a pergunta já vem respondida é você vê porque eu faço assim cara já tá aí é que você não viu a mina não te responde sim não e a galera as vezes não tem um o parâmetro Ed tem um ditado de um cara maluco aí logo eu que fala assim quando você joga num extremo você tem um parâmetro de comparação o que que é o extremo de uma pessoa interessada né eu já vi gente assim pegar avião 12 horas de ônibus e o caralho chega no dia que você marcou uma massagem uma parada a mulher fala assim ei meu bem bom dia tudo certo pra hoje e tal parte das duas partes daquela trocação honesta ali você já vai igual L1X do Playstation vai aquela coisa ali que a pessoa tem uma proatividade fluida em estar te perguntando e falando sobre aquele assunto que é o encontro de vocês quando não tem isso quando não é esse extremo da pessoa super interessada que pegaria 12 horas de ônibus pra te ver irmão é bom ter um alerta é bom estar atento pra dar o espaço da pessoa decidir de fato se ela realmente deseja te encontrar não é pra convencer ninguém tá ligado é igual a proposta que eu falo depois eu vou te mandar a parada pra tu ver a gente não faz a proposta pra persuadir a pessoa querer ir direto pra massagem sem jantar é pra pessoa decidir consigo mesma se ela se vê viver naquele momento porque assim só pra você ter um parâmetro a gente fala muito sobre o café da manhã na cama ao invés do jantar porque quando a mulher se vê nessa situação se pergunta assim o que você gostaria de ganhar de café da manhã na cama a cena de ganhar o café da manhã na cama é clara na cabeça de todo mundo ou ela se vê ganhando contigo ou ela não se vê e tá tudo bem o detalhe é que você não tá mais naquela barganha do vamos se ver vamos pro motel ou não vamos pro não sei o que ou não você não tá naquele sim ou não já tá falando sobre o amanhecer e aí que a galera perde esse tempo de falar muito da noite ah mas onde a gente vai mas vamos assistir o que você tá ali naquele sim ou não igual o vendedor não sei se você já trampou na rua vendendo já observou eu fiquei muito tempo vendendo na rua então eu via alguns vendedores fazendo aquele padrão do tipo não consigo fazer pra você pega mais 20 eu vendi cerveja né pega mais 20 caixa que eu consigo diminuir o preço vou ligar pro meu supervisor o cara tá falando aqui do momento presente fica naquele sim sim não não igual um cabo de guerra com os meus clientes eu falava do caminhão chegando meu filho o que você quer ver chegando aquele caminhão vermelho bonito amanhã porque você joga o cara pra lá pro dia seguinte recebendo o pedido não é a hora que ele tá comprando você joga a mulher acordando sendo bem tratada como a Deus ou que ela é não no momento que ela tá decidindo ali ai mas o que ele vai pensar de mim porque essa intenção de dar o café da manhã na cama ou dar o banho jogar no futuro já diz muito sobre o homem que ela tá lidando é um cara carinhoso respeitoso que se importa e cara já conheci muita mulher com mais 30 anos que nunca tinha ganho nem um banho nem um café da manhã na cama ai você olha a beldade a entidade que ele monumenta um bolanjo e fala como que o filha da puta que teve esse privilégio aqui não se deu ao mínimo do respeito de trazer um café pra essa mulher pra esse ser divino aqui entendeu e ai você troca as referências mais uma vez e mano como é que a gente faz você falou uma coisa que eu achei muito curiosa assim porque eu já passei por isso de você lidar com gente mal resolvida sim que é muito difícil sim muito muito porque você tá muito bem resolvido uma outra pessoa não tá e ai fica uma coisa meio do tipo tá e ai e porque eu assim eu acredito muito em pessoa mas eu também não sou o mais paciente do universo sim como é que é pra você o ponto de lidar com isso assim qual cara que você fala assim ah foda-se ou não talvez o caminho seja insistir por aqui você diz assim de querer encontrar alguém a pessoa não querer tipo você tá bem e a pessoa ah é uma pessoa que é traumatizada com relacionamento ou uma pessoa que tem aquele padrão de cair pra relacionamento tóxico sim sabe qual que é sim daí tem uma outra frase boa que diz grandes gestos são grandes filtros porque se a pessoa não se enquadra nesse filtro você simplesmente não é pra ela tá tudo bem que ela fique seja feliz com o que faz bem porque velho é de infelizmente mano tem gente que reproduz igual o Freud fala né que a mulher busca o pai e o homem busca a mãe tá tem gente que reproduz tipo o cara a mulher às vezes infelizmente via o pai brigando gritando com a mãe e aquilo fica fissurado no inconsciente dela de um jeito tão bizarro que ela nem lembra não lembra não tem a mínima da referência o inconsciente esconde a nossa dor pra que a gente não sofra de novo né só que a mulher se vê nesse looping do só tem maluco que bate que grita que xinga que é possessivo que isso cara eu recebi uma caixinha ontem pra tu ter ideia uma mensagem eu falei que eu vou atender em São Paulo de graça domingo eu nunca cobrei pra atender né eu falei assim ó me conta a sua história se você tiver um caso grave pra resolver que eu vou te atender no domingo e vão resolver essa parada aí teve uma menina que falou cara que o ex dela ameaçava pular da sacada quando ela não queria transar você tem ideia da parada tipo o maluco ameaçando se matar literalmente olha o nível de pânico que você gera no sermão que tá ouvindo então assim graças a Deus essa pessoa que me mandou a mensagem ela já quer resolver já fez terapia já tá ali tudo bem então pá por quê ela se viu num processo que às vezes nem era um padrão não é culpa da pessoa e aí quando a gente tá nesse momento de lidar com alguém assim a pessoa quer resolver a paciência ajuda a evoluir se a pessoa não quer resolver igual tu falou pô você tá bem resolvido e ela ai não sei eu quero pô moça com todo respeito foda-se você que você seja feliz com outra pessoa que te faz feliz e acabou porque eu não sou o cara que vai ameaçar a gente se jogar da sacada tá ligado porque é muito doido porque a gente fala muito de dedo podre sim e dedo podre é muito isso né porque você vê tanto homem como mulher acabam entrando nesse ciclo de gente que só se relaciona com gente merda pô uma amiga minha falando tipo cara eu durante muito tempo só saia com um cara que me tratava mal sim e ela falava tipo o cara sumia eu gamava o cara ficava eu não gamava e ai você começa a entender tipo cara sim isso é uma necessidade de terapia imensa ou de constelação familiar já fez porra não é muito bom pode ajudar qualquer coisa isso é necessidade de Deus sim chama o pastor chama a benzedeira vai numa qualquer guia espiritual que pegar essa situação da pessoa que só gosta de quem trata mal não vai ter um que vai falar tá certo afiar tem que gostar de cafajeste mesmo não é até porque eu falei no podcast que eu fui o brother perguntou daquele que a gente não cita e tal e eu falei assim irmão essa galera que as vezes defende que a mulher gosta de ser maltratada fico imaginando de coração se eles já se perguntaram que era uma pergunta que a minha avó falava pra gente fazia gritando como você gostaria que tratassem a sua mãe e a sua irmã pode crer porque eu fui criado só por mulher então essa parada minha com tantra hoje eu reparei depois do Everton Rosa a mentoria que eu fiz num grupo que eu participei do Mastermind que a preparação do padrinho lá atrás 20 anos atrás 23 anos atrás foi um negócio muito bizarro porque a minha avó era mineira de 1,50m e muito braba então ela sempre falou você tem que tratar as mulheres como você gostaria de tratar a sua mãe e sua irmã ai de vocês se eu pegar e a minha avó morreu tinha 12 anos morreu de câncer no pulmão mano essa galera essas mulheres que sofrem com esse padrão ainda ou os homens que ainda acreditam nesse tipo de merda se o maluco tirar o foco aqui do mundo da ilusão que tem uns otários aí pregando e olhar pra mãe dele e vai falar assim será que eu gostaria que um maluco viesse comer a minha mãe tratasse ele igual um pedaço de merda desce as costas e depois vê minha mãe chorando sofrendo uma apaixonadinha nele se o maluco falar que sim aí tem que internar aí é manicômio entendeu porque esse parâmetro já muda muita coisa na relação tem um ditado dos antigos também que fala isso se você quiser conhecer o marido olha pro filho se você quiser conhecer a esposa olha pra filha porque não é porque a pessoa tá fadada amaldiçoada pra sempre naquele padrão mas o padrão que ela viu em casa geralmente dita muito sobre as relações que ela escolhe ter por isso que eu sugeri a constelação que eu perguntei da constelação que a parada da constelação ajuda muito a quebrar esse ciclo a botar as coisas em ordem tá ligado é mano é total eu tava falando eu pensei em outra coisa aqui se for da massagem de domingo se tiver horário minhas costas tão travadas viu padrinho tô precisando passar lá amanhã tem curso você quiser passar lá também tem o que amanhã? tem curso presencial aqui amanhã ah é mesmo? que da hora lá no Redson se amanhã um dia que é o Redson é Vila Olímpia Redson Vila Olímpia depois eu vejo se eu dou um pulo amanhã eu tenho um rolê mas eu vejo se depois eu dou um salve até que horas vai? até que horas vai? até que horas vai acabar ah boa mas geralmente começa as a massagem começa às 10 termina às 4 às 6 pode crer amanhã eu tenho dois alunos só mais tranquilo mas eu dou um salve pra você mas provavelmente eu esteja no rolê amanhã mas aí a gente a gente se acerta você faz a massagem daquela desvelinha entendi da vela aqui suga? não é só com a mão essa daí é a ventosa a ventosa terapia é bem boa essa é boa viu essa é bem boa tem uma que eu fiz também só tema de massagem é que tu realmente tu precisas cadê a deusa pra fazer a massagem cara não minha deusa chama Alan um maluco de 1,90m bodybuilder eu faço massagem miofacial com ele já fez? dói né? porra mamano você sai novo o que? parece que te tiraram uma tonelada tiraram veneno da tua pele primeiro que o cara tinha umas espátulas que parece um uma espada tipo um jogo de jogos mortais mas mano vai fazendo assim você sai novo tem um tem um legal também não sei se você acha aqui em São Paulo que chama método Rolf é uma mulher que criou ela meio que deu origem a liberação miofacial e tal mexe com as vísceras bota articulação no lugar mano é muito pesado tem o cara lá o Eduardo que faz me injurirê e mano é muito bom é muito bom você vai sentindo assim o cara só apoia eu não aprendi com ele ainda tá ligado? eu tô vendo pra ele me ensinar ele apoia a mão assim de um lado da sua barriga e você sente tudo mexendo dentro tipo voltando pro lugar assim é muito bizarro muito bom tá ligado? o que eu fiz e eu detestei foi a quiropraxia eu também não sou muito fanão essa é só nóia não sou muito fanão essa é tipo dói enquanto faz dói depois e não resolve de fato muita coisa não eu fiz o cara vai doer depois mas aí vai melhorar é mas se você vai doer de novo já tô com dor caralho eu fico com dor senti dor durante doeu depois porra velho eu quero sair daqui bem tá ligado? me faz um carinho em algum momento pelo amor de Deus um cafuné me abraça só um cafunézinho mano voltando aqui pro tema de sexualidade como é que você vê a gente tá falando bastante sexo quando tá tudo fluindo bem sim mas o que eu faço quando não fluiu quando o imbroxável se mostrou o broxável como é que eu lido com esse momento como é que fazer pra reverter essa situação cara primeiro fato ponto e argumento melhor de todos na minha visão é que broxar é normal broxar na minha cabeça é igual nascer esse povo o sol nasceu o sol se pôs o homem broxou a mulher broxou pouca gente fala né da mulher broxar e tal então entender que é normal mano já tira uma boa porcentagem da carga da culpa ali sabe cara eu já contei em outros lugares também teve vez que eu broxei cinco dias seguidos com a mesma deusa que tinha ido de outro estado pra minha casa você tem ideia e aí quando ela me perguntou querendo entender o porquê e o caralho eu falei cara se eu tentar entender eu vou estar indo justamente contra tudo que eu ensino e o detalhe é que o banho a massagem o chocolatinho a porra toda o tratamento o café da manhã na cama foi do mesmo jeito e aí passaram cinco dias ela foi embora a gente não transou eu fiquei assim paraplégico não tentou meter mole? hã? não tentou meter mole? não não tinha nada não tinha nada eu não sentia a minha perna nada caraca juro tipo o broxei de um jeito muito sinistro e aí depois quando eu vim para São Paulo que a gente ficou aí deu bom pra caralho graças a Deus só que tentar entender já é uma pica achar que não acontece é outra pica então quando eu assumo que o broxar é normal e que é só uma massagem ou é só um chocolatinho é só um qualquer coisa que a galera quiser dar o nome é só isso é só um cafuné falar de um jeito mais humano é só um cafuné você está vindo só para o cafuné então tá só o cafuné porque você sabe que o cafuné você faz isso daqui está realizado o que vier depois é bônus e aí entra o detalhe além do tratamento de tudo que eu falei agora de pensar naquilo que foi o primeiro tópico da conversa no corpo todo como uma fonte inesgotável de prazer de descentralizar a energia eu imagino né pelas caixinhas que eu leio que as mulheres às vezes preferem muito mais a paz e o tratamento do que só um pau duro porque tem muito maluco que nunca broxou que toma uma estadala da vida fica um mastro um cavalão fortão pra mede pra caralho mas é um bosta a mulher não se sente especial não se sente divina não se sente bem não tem o mínimo do respeito da conexão e da cumplicidade mesmo que seja só uma transa então às vezes é melhor você broxar cinco dias em seguida tratar a pessoa bem focando em outras partes do corpo do que ficar se frustrando meu Deus eu broxei agora entendeu porque eu não diria nem que é uma situação que você reverte você broxou tá tudo bem porque eu tenho um relato disso velho muito bom do moleque de 17 anos padrinho foi pra minha primeira vez e caralho o baby shark quando a gente brinca assim eu chamo os alunos de tubarão aí o baby shark o pau dele baby shark não compareceu mas eu lembrei de tu falando que broxar é normal fez chocolate na Deus e quando eu vi ela tremendo toda aí eu respirei cara ele ressuscitou e foi minha primeira vez porra bom demais graças ao padrinho quantos malucos também me mandam mensagem falando de menagem primeira menagem da minha vida eu broxei mano a carga do primeiro menagem pô é jogo de libertadores menagem é o que é vida tá maluco é bomboneira lotada imagina casa cheia o cara a primeira oportunidade do sonho de todo homem não vamos generalizar mas num geral sim o sonho de todo homem chega ali caralho meu irmão aquela emoção pá ansiedade bate falta ar o pau falha irmão vai nas bruxaria que dá bom entendeu não é querendo assim puxar essa ar pro meu lado mas tendo broxado cinco dias com a mesma pessoa eu posso falar pros caras entendeu porque se eu fosse assim não eu sou imbroxável porque não foda-se e a galera as vezes pergunta caralho padrinho você faz outra coisa sem encostar irmão eu faço mas broxar é normal não é porque eu faço outra coisa sem encostar que o sol não vai nascer o sol se nasce põe e a gente broxa mas difícil eu acho que o mais difícil porque eu já passei por isso o mais difícil é o momento de não entrar em pânico o problema não é broxar o problema é como você broxa uma coisa é você broxar entrar em pânico fechar a cara virar pro lado vamos embora não falar com a mina que a mina sai tipo caralho ainda acho que o problema o problema sou eu esse é muito sacajinho demais a mina sai pensando cara fui eu o cara parou de falar comigo porque você entender tudo que a gente faz passa uma mensagem então tipo assim o cara broxou o cara entra em pânico se fecha para de falar com a mina fala vamos embora entra no carro deixa a mina em casa o que que passou de mensagem para a mina sim que foi ela foi você ó parei de falar com você é porque foi você depois de um momento que você tipo assim pô fala assim ó meu não tá rolando aqui mas vamos vamos dar uns beijinhos vamos voltar umas três casinhas para trás vamos se curtir aqui um pouquinho que se rolar rolou e se não rolar eu resolvo o seu BO aí e a gente segue e eu geralmente ainda peço desculpa cara me desculpa sei que não é legal de acontecer mas não conta é fé em Deus funciona usa esse fala ó fala moça com todo respeito me desculpa porque o sol nasce o sol se põe o homem broxa é normal que aí já tá mais entendeu ela vai rir todo mundo vai rir pede um iFood e faz chocolate mas é difícil e é muito daquelas imposições de homem né é a coisa do não tem que ser embroxável porque se não e aí tipo você deixa de ser humano tá ligado porra como assim sabe não posso eu vou te dar um exemplo bom sobre isso da a gente fez um arrevoado no meu aniversário semana passada quase o dia de festa de quinta a domingo aí no sábado tava um lounge lá do lugar foda em Floripa atrás do DJ que era dois DJs amigos nossos tava na festa do meu aniversário de um deles muita gente com a gente assim muita mulher e porra Floripa meu irmão é um lugar é o paraíso na terra bom Floripa vou dar meu avó aqui sobre Floripa Gabriel segundo minha última passagem sobre Floripa bom bom demais se você quiser ir lá pra jureira me fala que eu te recebo aí você liga eu vi uma loira maravilhosa depois eu quero esse corte pra mandar pra ela porque ela é meu irmão a mulher existe o pedaço de mau caminho mas ela é o pedaço ela é o bom caminho na terra ela é a síntese aí tava com a amiga dançando amiga amiga brother meu eu falei assim Thaís já sei que eu quero pra gente aniversário cara eu falei e a Thaís ela é muito engraçada ela é muito marrentona assim gente boa pra caralho o arroba dela é assim Thaís espetacular e tava no óculos dela eu falei com a Thaís do meu lado a loira veio falou assim nossa amiga que óculos lindo onde você fez eu falei nossa eu falei aí é Deus nesses momentos você pede e atende não sou mais o padrinho né mas aí é intervenção divina tá tudo bem aí a gente começou a conversar e o caralho falando de nós três assim de boa entendeu eu tava também dançando com outro brother sarrando em mim pá bem descontraído aí ela falou uma parada de signo que eu não vou revelar qual é e é um signo muito pá aí ela me perguntou uma parada que ela viu o vídeo falou assim então você é o cara que faz a mulher gozar a noite inteira eu falei óbvio que não não mas pelo que você tá mostrando aí eu falei não pelo que você tá entendendo aí moço é só uma massagem não mas e se eu quiser eu falei se você quiser você vai querer só uma massagem eu não prometo nada não mas é porque aí ela falou o signo porque gente desse signo é assim falei mas é problema do seu signo não sou do seu signo e ali naquele momento ou ela me xingou tipo realmente me odeia ou ela entendeu a maturidade da posição de falar assim esse maluco não é um otário ele vai sonhar comigo moleque eu tô sonhando com essa mulher você não tá entendendo eu tô sonhando de um jeito muito bizarro não só da massagem mas ela é muito pica ela é muito foda eu sonhando com essa loira sonhando ainda me permito caso ela me escolha de falar moço é só uma massagem porque aí tira esse peso todo entendeu ela me escolheu pra ganhar um cafuné e olha lá porque você já tem essa auto afirmação positiva de se limpar e ficar mais tranquilo viver o presente ah não eu tava falando com a Bia esses dias que é o acho que ninguém tem que transar bem sim transar bem transar meto gostoso tal é demais cara transar médio sim é se transar médio você faz o mínimo sim não é transar ruim transar ruim é abaixo da média ele é o ser reprovado de ano sim promete que você vai transar médio ali vai fazer um esforcinho e tudo mais porque se for muito bom a pessoa fala pô o cara prometeu que ia transar médio me entregou isso daqui tá da hora demais você tira a sua cobrança e se for bom e se for ok cara você não deixou de entregar o que você promete fudei mais ou menos fudei mais ou menos tomando a expectativa tá entregue é isso ninguém tem que transar bem você tem que transar médio ali tem que ter a média pra passar de ano e o Rayan fala muito disso eu aprendi isso com ele under promise over delivery pra quem não sabe prometa menos entregue mais em tudo é isso por exemplo o como é que o nome? restaurar o último livro que eu lancei na capa está escrito assim um livro sobre relacionamento de quem nunca se relacionou por quê? porque eu nunca namorei eu fiz 26 anos essa semana então como que um otário de 25 anos me escreve um livro sobre relacionamento se ele nunca casa ou o caralho qualquer um otário que quisesse pensar nisso ele já não pode pensar porque eu avisei mas olha só nunca me relacionei esse livro aqui é sobre umas paradas aí que eu boto fé que funciona se você tá incomodado com o fato eu tô nunca querendo já pega o seu dia de volta e foda-se obrigado pela confiança acabou isso serve pra tudo mano pra vender infoproduto pra trabalhar com a galera pra mulher pra amigo pra sócio pra porra toda porque você faz um acordo normal disso tu acabou de falar de transar serve pra tudo eu falei irmão olha só tá aí se tu não gostar eu te garanto o dia de volta acabou foda-se entendeu é muito bom olha sou essa porra se apresentar pra pessoa eu sou essa porra daqui é essa merda aí irmão galera fala assim ah pô eu não vou muito em evento mas quando eu vou sempre tem um espírito maligno sem a luz que vira e fala e aí padrinho eu sempre vou com alguém né com um amigo com algum adeus no último que eu palestrei em São Paulo o cara pergunta e aí padrinho funciona eu falei irmão eu tava com eu falei pergunta pra ela uma morena de 1m80 maravilhosa monumento ambulante eu pergunto pra ela quando eu falei pergunta pra ela já deu um gargalhadão falou você não sabe chocolate ainda né tubarão o moleque desmanchou de um jeito tipo assim porque não sou eu que tenho que falar é quem dorme comigo é quem aprende comigo um outro ditado bom do Fernando que eu citei mais cedo você não mede o mestre pela autoafirmação do mestre você mede o mestre pelo aluno imagina se eu chegar não irmão olha pros meus alunos eu quero que eu me foda tipo mestre mesmo é pra servir é pra servir a galera que confia tá ligado é igual você você é o dono do canal do manual do caralho só que se é rapaziada que te escuta não vive você falar que você é o pico não adianta é não não adianta é isso e mano pra terminar tem uma coisa que eu não perguntei deixei pro final aqui qual que é a do chocolatinho chocolatinho pra gente encerra aqui Gabriel tá anotando não podia fechar sem essa não Gabriel tá querendo saber o que é o chocolatinho que eu conheço o Gabriel aqui ó te conheço Gabriel o Gabriel deve estar aqui que porra eu conheço o Gabriel não é de hoje né tenho certeza que ele tá aqui porra que é chocolatinho deve estar desde o começo do podcast pensando ali mano chocolatinho é um jeito especial de fazer oral no homem e na mulher entendeu galera geralmente pergunta no podcast eu só não falo assim ensinando abertamente porque tá no livro lá no preliminar e aí por respeito a galera que pagou tá ligado esse livro já vendeu mais de um milhão sozinho sem anúncio sem nada pra galera que quiser aprender o chocolatinho por isso que eu não explico só que chocolatinho só pro pessoal ter um parâmetro geralmente o homem faz oral lambendo a mulher assim de baixo pra cima de cima pra baixo 40 minutos ali perdendo o maior tempo igual um cachorrinho bebendo água não é assim porque o clitóris tem dita ciência 5, 8 mil terminações nervosas não sei e é um jeito de você estimular simultaneamente mais terminações nervosas de um jeito mais intenso e eficaz onde você vê ali o espasmo involuntário daquele estímulo subindo e explodindo na hora tá ligado então quando a gente fala assim ah chocolatinho é vida padrinho a Deus me agradeceu o chocolatinho nunca tinha gozado assim é só um jeito que um primo meu me ensinou eu adaptei com aquela bruxaria sem toque lá que é o 2.0 turbo botei no livro botei no curso online entendeu é só um jeito do cara é o preliminar é o preliminar e o efeito fênix quanto que tá tem tempo cupom de desconto vou te dar um cupom lá pra você deixar na B e aí o que que rola a galera aprende isso e isso também já é um uma ótima ferramenta sobre o que a gente falou de não depender do pau o maluco sabe que ele vai roubar a alma da mulher vai deixar ela morta em 5 minutos só com a língua o pau vira detalhe então aquela carga de décadas de pornografia o chocolatinho resolveu massagem resolveu entendeu então é muito e é muito simples eu vou te mandar aqui de presente o curso e o livro se você quiser quando tu olhar você vai falar assim não é possível que esse otário falou que o chocolatinho era isso e é só isso aí Gabriel tem uma leitura pra depois do podcast aqui ó e tem áudiobook também se tu quiser tem áudiobook aí gás vou ouvir correndo que é o meu eu ouço o audiobook correndo sei se pô não assim não que eu não saiba né mas pô é mas tá pra melhorar o que que custa revisar né Gabriel que é só aqui pra ver deixa eu ver se o padrinho tá certo tá pra dar melhoradinho mano obrigado mano da hora demais ter aqui obrigado aí pra avisar pra todo mundo que veio aqui falou traz o padrinho traz o padrinho padrinho veio tá entregue padrinho quem quiser conhecer mais seu trabalho um dia que te acompanham lá no instagram dicas do padrinho tem canal no youtube que tá parado mas vou voltar agora só olhar lá no link da minha bio nos destaques tem tudo e no tiktok tem só uns cortes assim mas eu fico todo dia no instagram respondo bastante caixinha e tal mano muito obrigado pela sua presença muito sucesso pra você muito da hora o papo uma troca muito divertida muito maneira e um grande beijo pra todo mundo que assistiu esse papo até aqui e é nóis valeu chocolatinho pra todo mundo chocolatinho é vida